Olá, boa noite, só os meus pais ensinaram uma coisa, brincar é uma coisa, de respeitar é outra, por exemplo, e que cada um deve cuidar da sua própria vida, recentemente eu postei um vídeo no YouTube, e um cara foi e comentou assim, você nunca vai tirar a carteira de motorista, daí, o que ele tem com isso, que satisfação eu devo dar da minha vida para ele, considerando que os carros de passeio, próprio nome já disse, são usados mais para passeio, existe uma coisa chamada táxi, existe uma coisa chamada Uber, e existe uma coisa chamada carona, carro da família, então, eu acabo indo passear de carro do mesmo jeito, e o seguinte, vou curtindo, sem a responsabilidade de estar olhando o espelho, porque o seguinte, esse pessoal que faz piada com ele, não tem carteira de motorista, na interrante, geralmente, é garoto novo, tudo, e que, até adolescente, e que fica dirigindo, entre aspas, isto é, fica naqueles simuladores, como o Eurotruc, e até mesmo os jogos de carro, que não são simuladores, como o GTA, e tudo, mas, quando foi espelho, mas não faz ideia do que é de dirigir um carro de verdade, eu já dirigi o carro da autoescola, se vocês querem saber, são nervosas, e é uma coisa que se mal feito, sabe, pode me pôr na cadeia, pode tirar a vida de uma pessoa, causar um prejuízo material, causar diversos inconvenientes, isso inclui deixar uma pessoa na cadeia de roda, isso inclui, sabe, aborrecimentos, processos na justiça, discussões de trânsito, então, o seguinte, o seguinte, vocês ficam fazendo piadinha, infelizmente, sabe, as pessoas estão com essa ideia de zoeira, fazer piadinha, e não sabem conversar legal, sabem conversar de boa, Existem coisas que dá pra brincar, outras que não é motivo de brincadeira, por exemplo, eu adoro brincar assim, pegar o nome das minhas amigas, e substituir por ONI no final, na última sílaba, por exemplo, se eu tenho uma amiga, suponhamos o nome de Fernanda, fica Fernandone, Mas, isso, essas falas, isso é minha brincadeira, Perdeu-se a noção? Então, o respeito, companheirismo, e uma coisa que eu acho, que a internet, deveria ter um controle, maior, uma legislação específica, para crimes de internet, para desrespeito na internet, para saber boi, e isso ser tratado criminalmente, ser tratado criminalmente, e as pessoas que fazem isso na internet, elas têm punições legais, como, por exemplo, multas, ou mesmo, a detenção. Então, a indenização, por danos morais, ser tratado igual, que roub estado querendo, ou mesmo, ou mesmo, somente, E aí Então, é o seguinte, muitos desses jovens, pai e mãe, deixam o filho no computador e pensam, ah, o filho está no computador, tudo bem, não está na rua, mas esquece que ele está fazendo coisa errada no computador. Pior, usando anonimato, perfil falso, fóruns, YouTube, para ofender outras pessoas, ofender outras pessoas. Um pai, quando tem um computador, filho, mamãe, tia, cidadã, é primeiro dizer para esse menor de idade sobre o que é a internet. E ensiná-lo uma coisa chamada respeito. Uma coisa chamada respeito. Chegou um ponto, por exemplo, se o pai quer uma garota na internet, aquele escrava UOL, dizem que eu estou perseguindo a garota. Então, quer dizer, quando tem um direito de paquerar, tem um direito de paquerar, pô, se esses caras da internet, eles não têm noção do que está falando. Quando falam, eles inventam umas modinhas bobas. Agora é botar let, L-E-T, em tudo. Em tudo, dizendo assim, a subtração de alguma coisa. Então, sabe, é uma brincadeira que já perdeu a graça. Porque brincadeira descansa. Então, no início, dava até para rir e tudo, mas depois ficou maçante. Então, o seguinte. Eles sabem, o pessoal da internet do Favowall, tudo, eles não têm limites. Não têm limites. E... E vai ser o recado que eu ia dar. E... É isso aí. É... Fica aqui, tem vida. Fui. Tenha uma boa noite, pessoal. Tchau.